Muito bem gente, atividade 3D, o LEAD e sua função na organização da notícia. Desculpa a pronúncia, não sei traduzir, não sei pronunciar em inglês, tá? Continuando o nosso estudo sobre o jornal, vamos analisar mais uma parte muito interessante dele. O primeiro parágrafo, que vem depois do título, ou do olho, se houver. Releia os primeiros parágrafos de todas essas notícias e identifique em cada um deles. O que aconteceu, notícia 1, notícia 2, notícia 3, notícia 4. Notícia 4 não tem no livro, então não tem como, né? Até parece que eles querem que o professor compre jornal e provavelmente também quer que compre um jornal para cada aluno também, né? E eles devem viver no mundo do Alice do País das Maravilhas, né? Porque o professor deve ser aquele professor que ganha 5 mil dólares por mês. Igual os Estados Unidos, China, Japão, né? E os 5 mil dólares inicial, né? Porque aí ele pode comprar jornal para os alunos, pode... e assim por diante, né? Eles não podem, por exemplo, nesse livro aqui, colocar a notícia. Imprimir a notícia e colocar para os alunos, não pode. Gasta muito dinheiro. Bom, continuando aqui. Releia o primeiro parágrafo de todas essas notícias e identifique em cada um deles. O que aconteceu? Notícia 1. Professora ganhou o prêmio. Notícia 2. Proposta de venda. Notícia 3. Recomendação de vacinação. Então aqui, vocês têm que ter acompanhado as aulas anteriores, onde eles colocaram 3 notícias. Só essas 3 notícias eu tenho como base, como coisa que eu posso dar, porque não tem no livro outras notícias. Quando aconteceu? Dia 21 em 2017. Notícia 2 em 2014. Notícia 3. Dia 20 em 2018. Notícia 4. Não tem notícia 4, então não vou fazer, tá? Onde aconteceu? Em Paris. Notícia 2. No Tatuapé. E Notícia 3. No Brasil. Olha só. É tão interessante isso aqui, ó. Por exemplo, ó. No Tatuapé, no... Deixa um espaço aqui. Não tem, não tem como o aluno pegar e escrever aqui, ó. Não tem linha, não tem nada. Ai, meu Deus. Por quê? Então, Notícia 1 por quê? Para premiar. Notícia 2. Para vender. Notícia 3. Para vacinar. E B. Coloque direito. Foi possível identificar essas informações em todos os primeiros parágrafos? Sim. E C aqui? Considerando essa análise, o que se pode dizer que todos os primeiros parágrafos das notícias têm em comum? Anote suas reflexões abaixo. Tratam objetivamente do assunto no... Noticiado. Tratam no assunto... Noticiado. E agora... A.D. 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 liderar, conduzir. Por isso, este parágrafo, que é um resumo da notícia, tem como objetivo chamar a atenção do leitor para que ele continue até o fim do texto. Para conhecer os demais detalhes da matéria, um bom leade cativa, conquista o leitor e o conduz, guia pelo texto. Há quem chame também o primeiro parágrafo de abertura ou simplesmente de abre. E aqui, eu escrevi aqui leade igual condução da notícia. Muito bem. Então, aqui, vamos ver se dá tempo aqui ainda. Foram cinco minutos? Ah, dá tempo. Dá tempo de fazer mais uma. Vamos lá. Atividade 3E, a ordem dos fatos em uma notícia. Leiam coletivamente a notícia selecionada pelo professor. Bom, a notícia selecionada, logicamente, vai ser a primeira, tá? Sobre a pesquisadora lá. Dois. Vamos agora estudar a organização da notícia e fazer uma lista dos fatos relatados nela. Depois, enumerem-os na ordem que foram acontecendo na realidade. Registrem suas observações no caderno para depois compartilhá-las com o professor e demais colegas. Então, aqui é para fazer uma lista dos fatos e enumerem-os na ordem em que foram acontecendo na realidade. Então, a primeira coisa que aconteceu, ó. Fala sobre uma pesquisadora brasileira, tá? Logo no título, né? Dois. Fala sobre a ONU e produção científica. Na, ó. O professor também comete erros, tá? Então, aqui, ó. Ponto final, ponto final, ponto final, ponto final, ponto final, ponto final, ponto final. Ó. Até o professor comete erros, ó. E aqui tem uma linha, ó. Não pode ultrapassar essa linha, né? Então, dois. Fala sobre a ONU e a produção científica. Três. Fala que ela é professora de onde ela é. Quatro. Fala o nome dela e onde ela ganhou. Cinco. Fala da ONU e Unesco e valorização da mulher. Seis. Fala sobre sua pesquisa e o Zika vírus. Sete. Fala sobre a técnica de pesquisa com moléculas. Será que eu tô, ó? É, aqui. Muito bom. Tá aqui, ó. Ó. Aqui você dá uma paradinha no vídeo e dá uma copiada aí. Tá certo? Aí, continuando aqui embaixo aqui. Considerando que uma notícia escrita para informar os leitores sobre fatos que tenham importância para eles. O jornal deve possibilitar ao leitor uma informação rápida sobre o fato ou mais detalhes à medida que se lê o texto. Respondam. Por que a notícia foi organizada dessa maneira? Registrem suas reflexões no caderno e depois socializem com o restante da turma. Foi organizada para despertar o interesse do leitor e motivá-lo a ler. E também foram sendo dadas informações que motivaram o leitor a ler até o final. Opa. Ponto final aqui. Tá vendo? Ó. Parágrafo. Tá vendo? Se não tivesse com essa linha aqui, ó. Não dá nem pra saber que é parágrafo e que não é parágrafo. Ó. Essa linha também, ó. Se não tiver essa linha, ó. Que é o professor, ó. Erra aqui, ó. Ultrapassa ela, ó. Então, parágrafo aqui, ó. Tem um parágrafo aqui, né? Nisso de uma oração, de um assunto, né? E aqui o final. Final. Tá? Bom, então esse é o vídeo que eu deixo pra vocês. Aqui já foram quanto tempo aqui? Já foram oito minutos. Esse é o vídeo que eu deixo pra vocês. Espero que tenham gostado. Dêem joinha pra ajudar o professor. Se inscrevam no canal e divulguem o vídeo. Ou pra sua professora, ou pra outras professoras, ou pra outros alunos. De outras escolas. Que às vezes não tem. E aí vocês podem ajudá-los. Muito obrigado. Até a próxima.